Música Lembramos agora do momento da cruz do Calvário Que você possa levantar neste momento O teu pensamento ao plano da graça E vamos viajar no tempo E vamos agora imaginar onde iria a carreira, onde iria o botar E vamos juntos adorar e exaltar o nome do Espírito Escute Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário Imagine um pregador, ele mesmo é o pastor Imagine um altar, e em cima do altar, dois ladrões Ao lado dele E na hora da oferta, ele mesmo é sacrifício Imagine ele olhando, procurando os seus discípulos Os amigos que falaram, vou ao culto Sumiu, sumiu, sumiu Ninguém cantou sequer uma canção Mas ele foi a própria pregação O seu corpo foi o pão O seu sangue foi o vinho Sozinho construiu O único caminhão Quando o auge da carreira de Jesus Ele realizou o culto na cruz Quantos queriam o velo do madeiro descer Quantos queriam ver o pregador morrer E quando o seu coração parou Assim pensaram O mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do Calvário nunca terminou O pregador voltou O pregador voltou O culto não tem fim Ao lado do leão O inferno se calou Judas se levantou E o adorou O silêncio nunca mais O silêncio nunca mais A cada dia a glória desce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja Arme o céu porém no sol O seu corpo foi o pão O seu sangue foi o vinho O seu sangue foi o vinho Tomou a luz da carreira de Jesus Ele realizou o culto na cruz Quantos queriam o velo do madeiro descer Quantos queriam ver o pregador morrer E quando o seu coração parou Assim pensaram O mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do Calvário nunca terminou O pregador voltou O mundo não tem fim Ao lado do leão O inferno se calou Judas se levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia a glória desce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja Arme o céu porém no sol Sim, eu amo a mensagem da cruz Adorei o nome do Senhor comigo Vamos lá É morrer Que teu amor Proclamar Eu amei 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 Eu amei